Cross! Ai, bem desaberto. Turnover a possesion aqui. Como é que é impossível fazer uma merda dessa? Raul. Você pode ter feito ele aqui. Ai que gulho, Best! Ai meu deus! Ai! Ai! Best, por usar o comando. Por usar o comando. Assim eu não jogo. Best, assim eu não jogo. Assim eu não jogo, Best. Não podes fazer coisas dessas. O gajo até depois pausa. Vai passar de certeza. Mano. Gente. Gente, este gulho. Que... Que...